Amigos e amigas da Nova TV, Calão 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama para mais uma ocorrência em nosso município. Raul Matsuyama, qual é a ocorrência? Bom, Marconi, as viaturas do Sextrem M se deslocam em direção à Granja do Spinelli para um chamado de princípio de incêndio em uma residência. Informações, então, do nosso Motolink, do nosso Raul Matsuyama, que trata-se de uma ocorrência envolvendo um princípio de incêndio em uma residência no Spinelli. De qualquer forma, informações que chegam à redação, Raul Matsuyama, é que trata-se do condomínio Sítio da Pedra. Você confirma essa informação? Informativo, Marconi. Informações, então, do nosso Motolink confirmadas. Trata-se de um princípio de incêndio no Sítio da Pedra. Já já estaremos próximos ao local a fim de trazer todas as informações ao nosso querido e amado telespectador. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Raul Matsuyama, não estou vendo imagens de fumaça, você poderia trazer alguma informação em relação a essa ocorrência? Chegamos ao local nas três viaturas e os profissionais do Corpo de Bombeiros são conduzidos pelo dono do imóvel, o dono da residência, ao interior da mesa para explicar tudo o que aconteceu e o porquê dele ter ligado para o 6GBM pedindo auxílio. Na verdade, Marconi, o que aconteceu é que um utensílio doméstico, conhecido como manta térmica, sofreu uma pane, um curto circuito e gerou um pequeno incêndio dentro dos cômodos da casa, um quarto para ser mais preciso. A cama ficou parcialmente destruída, mas o proprietário, por conhecer as atitudes em relação a pequenos incêndios, conseguiu debelar o incêndio, esse curto circuito, nessa manta térmica. Quer dizer, Raul, é uma espécie de uma manta elétrica, ou seja, você liga na tomada, ela aquece e nisso a pessoa se sente mais confortável. Afirmativo, Marconi, ele é usado já há alguns anos em países onde o inverno é mais rigoroso, na Ásia, no caso do Japão, na Europa também, ele é bem conhecido, é bem comum, nós brasileiros até chamávamos de cobertor elétrico. Na verdade, é um tecido muito fino, que tem cabos elétricos, como se fossem resistências, e elas aquecem, né? E essas mantas, esses tecidos, esses finos cobertores, eles são colocados entre cobertores maiores e aí aquecem, né? Ligados à tomada. Ligados à tomada. Mas o que acontece, Marconi, é que em relação ao Japão, os produtos fabricados lá são de extrema qualidade e eles têm todo um padrão de segurança, né? Não só na questão de confeccioná-los, mas também quais são os materiais usados, né? E são feitos vários testes, né? Antes de se colocar à venda, porque a responsabilidade das empresas é muito grande e a fiscalização maior ainda por parte do governo. Então, as multas são pesadas, as empresas são fechadas quando acontecem acidentes provocados por falhas de produtos que foram colocados no mercado. Isso dentro do Japão. Então, em relação ao Japão, os produtos feitos são feitos de co-qualidade e eles mantêm um padrão. Em relação ao que é distribuído em alguns países da América do Norte, nós ainda não sabemos, né? São produtos oriundos da China, né? Enfim, produtos de uma qualidade diferente, inferior. Mas a verdade é que o acidente aconteceu, poderia ter tido grandes proporções, né? Se o acidente tivesse acontecido durante a noite, né, Marconi? Então, com certeza, o proprietário do imóvel, né? Ou a pessoa que estivesse nessa cama poderia sofrer aí queimaduras, né? Lesões graves, mas infelizmente isso não aconteceu. É Raul Maxuiano. Nós temos o Inmetro, que é o órgão responsável a fim de fazer a segurança em relação a esses equipamentos. É uma situação nova, de qualquer forma, é importante trazer essas informações para a população a fim de observar nesses equipamentos se tem um selo de segurança do Inmetro a fim de utilizar esses produtos com maior segurança. Agora, Raul Maxuiano, eu quero que você traga informações se está todo mundo bem, se o prejuízo só foi material, a fim de que o nosso telespectador tenha as informações completas. Primativo, Marconi, três viaturas se deslocaram até esse local, a residência onde aconteceu esse curto circuito, né? Essa manta elétrica, felizmente foram apenas danos materiais a uma cama, nenhuma pessoa se feriu. Mas fica aí o pedido do corpo de bombeiros através da nova TV que todo o material eletrônico, né, que é usado nas redes elétricas passe aí por uma revisão, que seja, né, checada essa questão do Inmetro, enfim. Tomar medidas preventivas sempre que usar equipamentos eletrônicos e também em relação às crianças também, né, próximas às tomadas e não deixar que elas, né, utilizem equipamentos eletrônicos aí que possam gerar choques, incêndios, né? Sem dúvida, Raul Maxuiano. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso portal Nova TV, hein? É o www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti